E você que está acompanhando aqui os vídeos do canal deve estar se perguntando Mas onde é que é esse lugar que a Michelle está morando? O que é isso? Qual é esse novo cenário? No vídeo de hoje eu vou te mostrar cada detalhe da minha casinha em Berlim Antes de mais nada eu preciso falar que encontrar um lugar para morar em Berlim É muito difícil assim, o mercado imobiliário aqui é doido Pesquisei com bastante antecedência, consegui esse estúdio aqui no The Fizz Que é tipo uma residência estudantil, tem em várias cidades diferentes Tanto que até no primeiro dia quando eu cheguei eu ganhei essa caneca aqui E aqui tem todos os nomes das cidades onde tem um The Fizz Então tem é claro aqui em Berlim, onde eu estou morando Em Bremen, em Darstadt, em Frankfurt, em Freiburg, em Hamburg e em Hannover Isso aqui na Alemanha, né? Mas ainda tem em outros dois países Na Áustria, em Viena E na República Tcheca, em Praga Como eu estava falando, alugar um lugar aqui em Berlim Sendo estudante, trabalhador, enfim É bem complicado, acho que para os próprios alemães também Pode ser muito complicado porque a cidade é gigantesca Tem muita gente sempre chegando aqui E ela é uma cidade cheia de oportunidades Então é muita gente, né? Emigra para cá, vem estudar aqui Eu sou uma dessas pessoas Mas encontrar o The Fizz e fazer todo o processo para reservar o meu estúdio Foi algo que me deixou, assim, de cara De quão incrível, fácil e rápido que foi, sabe? Eu basicamente entrei no site, escolhi ali Berlim Vi quais eram as acomodações, os tipos de estúdio à disposição Esse o meu aqui é o Small Mas também tem o Medium, tem o Large E aí dependendo do seu estilo de vida Se você vai estar sozinho Se de repente vai ter alguém com você Ou se você simplesmente quer algo maior Enfim, é claro que os valores também vão mudando E aí quando eu vi que fazia sentido para mim Que eu conseguia pagar a mensalidade E que é o All In Price que eles chamam Que é tipo tudo incluso Quando for procurar um apartamento Você vê assim, ah, esse é o preço quente Ou esse é o preço frio O preço quente significa que aquele valor que você está vendo É o valor do aluguel e de todas as despesas inclusas Por exemplo, água, aquecimento Às vezes até a internet Uma taxinha ou outra, enfim E quando é frio é tipo só o aluguel E você ainda vai ter que pagar outras coisas separadas Aqui no The Fizz eu pago aquele valor mensal Que eu já sei qual é e está muito claro ali no site E eu sei que já está tudo incluso Que eu não preciso me preocupar com mais nada Então aqui eu tenho internet inclusa Tenho também meu próprio moldem aqui no meu quarto Eu tenho aquecimento Eu tenho água, luz, o aluguel Eu tenho pessoas ali embaixo no front desk Que recebem as minhas encomendas por mim Caso eu não esteja em casa Eu tenho uma caixinha de correio só para o meu apartamento também Eu tenho também um interfone Então caso eu peça algum delivery Ou enfim, algum amigo meu Alguma amiga minha venha me visitar Eles conseguem interfonar E eu consigo abrir aqui de cima Eu também sim posso receber amigos Eu tenho um colchão extra aqui Mas se você não tem um colchão extra no seu estúdio Você pode alugar um colchão extra lá embaixo No front desk com a galera E aí você pode sim usar essa cama Para receber as suas visitas A sua família Enfim, quem você quiser Eu estou bem empolgada Porque, sabe Saber que eu tenho um lugarzinho aqui E posso receber meus amigos, minha família Isso é bem reconfortante Além disso, lá embaixo no front desk Eu também consigo pegar emprestado Aspirador de pó Outras coisinhas Tipo tábua de passar roupa E outras dessas facilidades realmente Que eles provém para quem mora aqui Para de fato você não precisar ficar comprando isso Se você usa pouco E você consegue pegar emprestado lá embaixo Bom, basicamente abrindo o site do The Fits Você tem um botãozinho Book Now ali em cima Dá para você navegar pelo site todo Mas mostrando diretamente como você faz a reserva É super simples Você clica em Book Now E funciona de uma forma muito, muito prática e fácil Você escolhe a cidade onde você vai morar Onde você quer alugar seu estúdio Você preenche todos os seus dados Assina o contrato Em três, quatro passinhos você já consegue ter tudo super resolvido Faz o pagamento Recebe um e-mail de confirmação E é só sucesso Depois que você escolhe uma cidade Aqui eu escolhi Frankfurt Para dar um exemplo para vocês Dá para ver algumas fotos do estúdio Um pouco de informação Para quantas pessoas Tem internet A metragem Camas Chuveiro Sobre cozinha E tudo mais E também dá para ver ali O quanto você vai pagar por mês Então esse está 783 euros por mês E é aquele preço all in rent Que está tudo incluso Todas as contas, internet, etc Tudo incluso E aí você clica em Book Now E faz o seu cadastro Se registra São campos super simples De e-mail, confirmação, nome Data de nascimento, etc E vai seguindo os steps ali Depois de preencher todos os campos E por último Mais nem menos importante Conforme você vai fazendo os steps Você consegue ver as opções de pagamento Você consegue também ver Qual que é, de forma geral O valor de cada coisinha Que você vai estar pagando Então quando você entra em um estúdio Você precisa pagar um depósito Que é como se fosse o calção Que é uma grana que no final do contrato Vai voltar para você Tem também o depósito dos móveis E algumas outras taxinhas Que aparecem aqui embaixo Tudo bem explicadinho O aluguel em si Também mostra quanto que custa As taxas de operação De aluguel de móveis Da internet Taxa de serviço Que você paga uma vez por ano E tudo mais Fica tudo bem descritinho, certinho E aí no final Ele gera já um contrato Levando em consideração Tudo aquilo que você preencheu Durante os passos E é só você assinar Fazer o primeiro pagamento Do depósito Com as taxinhas E o primeiro aluguel E aí você recebe Um e-mail de confirmação E pronto E aí foi super simples Eu aluguei Num período em que Estava aberto Para alugar Porque tem os intakes aqui Então tipo A maioria das pessoas Agora está cheio Porque a maioria das pessoas Veio para estudar E o semestre está começando agora Então bucou todo mundo Mas é muito importante Que quando você vem Estudar aqui em Berlim Enfim Na Alemanha Você comece a pesquisar A acomodação antes Então você Agora no site Consegue mandar um e-mail Eles vão te responder Consegue De repente Se você já está em Berlim Fazer uma visita Para conhecer o defiz Para entender Opções de pagamento Como é que funciona E tal Para eu entrar na imigração Eu precisava tipo De uma confirmação De que eu tinha um lugar Para ficar Eles fizeram essa carta Para mim Eu tenho o meu contrato Também tranquilo Tudo assinado certinho Quando eu cheguei Também fiz uma vistoria Com os meninos aqui E eles falaram Ó Isso, isso, isso Precisa ter no seu quarto Isso tem Eu fui dar uma olhada A gente foi fazendo um check Para conferir mesmo Se estava tudo certinho Eles também me deram Um papel Um documento Super importante Que me ajudou A fazer o meu ameldo Porque é importante Que quando você escolha Um lugar para ficar na Alemanha Você escolha o Defiz Mas também Que você escolha Um lugar que te ofereça Esse documento E aí você consegue Ir lá Fazer o seu ameldum Sabe Tem alguns lugares Que não oferecem Esse documento de registro Para que você se registre E o Defiz oferece Assim O primeiro dia que eu cheguei Já me deram esse documento Por isso que foi tão rápido Também Eu já fazer o meu ameldum Logo em seguida Depois de seis dias Que eu estava aqui Porque foi tudo Fluindo bem certinho Sabe Eles têm uma comunicação Ótima através do e-mail Uma equipe gigantesca Para ajudar Todas as minhas dúvidas E olha que eu tive muitas Eles me ajudaram Foram super solistos Mas eu sei Que o que vocês querem mesmo Ver é o meu estúdio Então vamos começar Esse tour Eu estou aqui De frente para a minha janela E eu preciso começar Já mostrando a minha vista Hoje Berlim me presenteou Com um dia lindo de sol Ó Essa é a vista que eu tenho Aqui embaixo Ficam Duas coisinhas Que eu quero explicar Para vocês Espera aí Antes deixa eu falar Dessa porta Olha que legal Tá vendo que embaixo Ela está pertinho E em cima Ela está criando um espaço Assim Para ventilar Eu posso deixar ela assim Como se fosse uma janela Mas eu também posso Abrir E aí ela dá uma sensação De varanda Sabe Olha só que gostoso Que janela gigantesca E aqui embaixo Temos Essa aqui da parte de cima É a cozinha compartilhada Que eu fiz uns takes Vou deixar Agora para vocês Aqui embaixo É o clubhouse Onde de vez em quando Eu trabalho Tem gente que estuda Ali embaixo As mesinhas são ótimas Para trocar uma ideia Com a galera Enfim Essa é a minha vista Eu adoro esses Esses matinhos aqui Que estão vermelhos Por causa do outono Então Essa é a minha janela Grandona Eu tenho cortinas Que elas são ótimas Fica um blackout Tipo Muito escuro Às vezes Se eu durmo até mais tarde Eu nem percebo Que já deu sol É perigoso Aqui do lado Fica o aquecedor Como eu falei Isso é maravilhoso Já está incluso no aluguel E eu posso Mexer nele aqui Sabe Se eu quero mais forte Mais fraco Vou deixar ele desligado Por enquanto Porque ainda não Está sendo necessário Mas eu tenho o aquecedor aqui Aqui eu comprei Um tapete de yoga Na Amazon Então é aqui Que eu faço yoga Pilates Todos os dias Eu já deixo ele aqui Nessa posição Para eu nem ter preguiça Desse lado aqui Tem a minha área De estudos E também de trabalho Achei bem legal Porque eles pensam Assim sabe Tipo Ah você vai morar Aqui por um tempo Então é gostoso Que fica com essa cara E esses espaços De nichos Para que as pessoas Consigam decorar Eu coloquei Tipo câmera Fotos Cadernos E tal Por enquanto Aqui tem outro Armário Bem útil também Onde eu estou colocando Tipo coisas Do trabalho Eletrônicos E tudo mais Essa mesa é ótima Tem ali a minha luz A cadeira veio junto Ela é super confortável Meu Deus do céu Essa cadeira é tudo Gavetas Temos Coisas de papelaria Documentos Então tem bastante espaço Mesmo sendo um estúdio small Eu achei que tem bastante espaço Aqui é a minha cama Logo ao lado do aquecedor Então temos minha cama Como eu falei Eu tenho um colchão extra Que outra hora Eu conto essa história Para vocês Mas basicamente Ganhei esse colchão Coloquei mantinha Comprei uns travesseiros Toda a roupa de cama E tal Para deixar ela mais confortável Aqui embaixo Um negócio bem legal Porque tem essa parte aqui Onde eu consigo Colocar caixas Coisas que eu não estou usando No momento Coloco tudo aqui embaixo E aqui atrás da cama Tem alguns nichos Esse primeiro Eu sempre queimo incenso Em cima tem uma fruteira E tem esse cantinho aqui Para eu fazer as minhas refeições Então tem essa banqueta E essa partezinha aqui de cima Uma bancada mesmo Para as refeições E a mala está aqui do lado E é maravilhoso Porque está uma mala Dentro da outra São três na verdade Que estão aqui Mas não ocupa espaço Aqui está certo Está tudo tranquilo por mim Aqui ao lado Em cima da cama Tenho duas tomadas Onde eu carrego meu celular à noite E também Apagar e acender a luz À noite Pertinho da cama Ao lado dessa área de estudos Tem o meu guarda-roupas E olha que gigantesco Eu vou abrir para vocês Tcharam Todas as minhas roupas Estão aqui Eu comprei os cabides Mas foi super baratinho E organizei Também comprei esse organizador aqui Para deixar tipo calcinha E meia Mas é super grande, né? Vai até lá em cima E logo ao lado Do meu guarda-roupa Tem a minha cozinha Não é fofa, gente? Aqui tem aqueles fogões elétricos, sabe? Tem essa coifa Para quando eu estiver cozinhando Aqui em cima Eu não preciso nem ficar com saudade Da minha cozinha Dos meus portas-temperos Porque eu tenho O meu próprio porta-tempero Para não perder Esse espaço de armário, né? Eles fizeram Porta-tempero Então já vem com essas prateleiras aqui As minhas vitaminas Aqui também Todos os temperinhos Que eu comprei até o momento Ali tem mais Um armário Que eu não uso muito Que é um pouco mais alto Micro-ondas Aqui mais um armário Onde eu Comprei algumas coisas Os copos eu ganhei De uma galera que morava aqui E foi embora Minha caneca Pano de prato Pratos Taças Bolsa E etc Tá tudo aqui A pia Tem água quente E fria A minha chaleira elétrica Que eu comprei por 5 euros E outro estudante Que estava saindo do The Fizz Que queria, tipo, sei lá Vender para alguém Ele não ia conseguir levar Minha cafeteira Também comprei baratinha Acho que foi 19 euros Na Amazon E aqui temos mais um armário Com o lixo orgânico E os produtinhos de De higiene De limpeza E esse armário aqui Que parece um armário Na verdade É a minha geladeira Pois é Que tem até um freezer Onde eu coloquei Uma carne moída vegana Carne moída vegana Pra comer outra hora Mas basicamente Esse é o meu freezer Salada Frutas Aqui tem um chocolatinho Iogurte Água É O espaço é bem bom E aqui do lado Temos Minhas comidas Panelas Ali embaixo E olha que bacana Tem essa Essa gaveta Para guardar os talheres Porque quando eu olhei Ela sempre pensei Caramba E cadê Onde é que eu vou guardar Meus talheres Não tem gaveta Mas tem essa aqui Dentro desse armário embutido E é super bom Aqui eu deixo as coisinhas Maiores Outros talheres Abridores Enfim Essa é minha cozinha E as portas também Elas fecham devagarinho Tá vendo? Maravilhoso Bom, então por enquanto Essa parte do meu quarto Vocês já conhecem Saindo ali Da cozinha Eu tenho esse lixeiro Aqui no chão Onde eu coloco Os recicláveis E tenho mais Esse armário E aí aqui Tem muito Mais espaço Olha só Lá em cima Eu deixo As coisas De limpeza Aqui eu deixo Mochilas Eco bags Pra fazer O mercado Aqui tem Máscaras Óculos de sol Guarda-chuva Minhas bolsas Do dia a dia Aqui temos Várias necessárias Coisas com remédios Temos também Rímel Minhas bijus Coisinhas assim Aqui tem Toalhas Incensos E coisas de pintura E aqui É a parte dos sapatos Não trouxe muitos Então temos uma papete Uma melissa Um chinelo Dois tênis Um Vans E um New Balance E uma bota Essa aqui na sacola Ainda é uma bota de neve Não precisa tirar Porque ainda não temos neve Nem sei se vamos ter Esse aqui é o armário Que eu estava mostrando Para vocês E aqui Temos essa parte Com Esses apoiadores De casaco Que é ótimo E um espelho Corpo inteiro É maravilhoso Fazer looks Eu adoro Para cá Tem a porta De saída E do lado Da porta De entrada De saída Tem o meu banheiro Que ele É super completo Super bonito Super reformadinho Ó Eu trouxe Um tapetinho De banheiro Aqui eu comprei Esse cesto De roupa suja Super prático Tem um lixinho Ali do lado Comprei essa escovinha De limpar a privada Também Também comprei Esse cesto Para colocar Papel higiênico E para combinar Com esse cesto Eu comprei Esse outro cesto aqui Para guardar Os meus produtos Que eu uso Todos os dias Então temos Hidratante de corpo Olhinho de cabelo Tônico Vários produtos Da Salve Que eu estou usando Estou gostando Comprei Perfume vegano Super gostoso Super cheiroso Deodorante Enfim Aqui para fazer Minha skin care Olha só Também o tamanho Desse espelho Gosto muito dele E aqui também Temos água quente E fria Sabonete de mãos Minha escova Olha que amorzinho Um cheirinho Para o banheiro E uma mini vela E esse aqui É o meu box Com o meu chuveiro Eu consigo regular A altura dele E a água É super gostosa Conta nos comentários Para mim Já deixa teu like Nesse vídeo Se você está gostando Do meu estúdio O que tu achou Você curtiria morar aqui Você se sentiria em casa Tanto quanto eu Porque para mim Parece que eu já vivo aqui Há uma vida E as coisas já estão funcionando Muito bem Claro que quando eu cheguei Não era exatamente assim Então tipo Ter colocado as coisas Na minha cama Ter feito ela ficar confortável Ter comprado os meus utensílios Para a cozinha Ter comprado Umas coisinhas pequenas Para o banheiro Tipo Escova de privada O cestinho do papel higiênico Essas coisinhas realmente Que vão tipo Nos ajudando na organização E até na decoração E para a gente Se sentir mais parte E para que esse lugar Tenha mais a nossa cara Fizeram também toda a diferença Mas quando eu cheguei Já estava tudo assim Bem bacana Eu só dei ali Os meus toques finais Estou colocando uma decoração Aos poucos Quero botar algumas plantas Não sei Eu vou mostrando para vocês Conforme eu vou mudando E fazendo esses updates aqui Tchau Tchau Mas o defeito Defeitos não se resume Só ao meu estúdio Claro que tem vários outros Quando ali eu vou para o corredor Dá para ver várias outras portinhas Algumas pessoas já conheço Outras ainda não Mas é muito legal Porque você está em contato Com estudantes internacionais Com pessoas que trabalham aqui Em Berlim São alemães Ou não Já fiz uma amiga da Coreia Conheci uma menina do México Outra da Itália Então tem gente assim De todo lugar mesmo Isso é muito bacana Eles também têm esse senso De comunidade muito interessante Então no elevador Ou mesmo No nosso grupo do WhatsApp O coordenador Assim O manager Aqui do The Fizz Sempre coloca um calendário Com os eventos Que vão acontecer naquele mês Então as festinhas Os gatherings Os passeios Às vezes tem até viagens Bate e volta Assim Que você pode Ir com essa galera Para realmente criar Esse senso de comunidade Para você se sentir Ainda mais em casa Morando com várias outras pessoas Que são seus amigos Então isso é muito interessante É muito, muito legal Quando eu cheguei Acho que logo Uns dois dias depois Eles tiveram Uma mini festinha Assim Com alguns jogos Ali embaixo Na parte da recepção E a galera Pôde beber o que quisesse Ouve uma música Então assim Esse senso de comunidade É algo que Só morando aqui Eu tô tendo Assim, sabe? Se fosse um apartamento normal Eu provavelmente Não ia fazer essas coisas Com os meus vizinhos Ia tipo Sei lá Ser totalmente diferente, né? E falando um pouco mais Sobre esses outros espaços Tem um corredor Com várias das portinhas E vários estúdios Vários outros apartamentos Tem dois elevadores Que também facilita demais Tem as escadas Lá embaixo Quando você entra Tem a recepção Então tem sempre alguém lá Pra te receber Pra tirar alguma dúvida Pra pegar o seu correio Ou pra, enfim Te ajudar No que você precisar Às vezes com dicas Sei lá Eu cheguei aqui E eu não sabia muito bem Onde ficava o supermercado Falei embaixo Perguntei E me ajudaram super Tem também Uma parte Com aquelas máquinas De vender Alguns snacks Caso você Sei lá Fique com vontade No meio da noite Ou alguma coisa assim Tem alguns sofás Tem projetor Então dá pra fazer Tipo uma noite de filmes Assim com Tipo uma arquibancada Bem bacana Pra você Curtir um filme Com os seus amigos Aquele espaço lá embaixo É realmente bem gostoso Tem estantes Com vários livros Você pode pegar Os livros emprestados Tem o Totó Ou Pimbolim Não sei como vocês chamam Também lá embaixo Tem banheiros Lá embaixo também Tem o Study Room Que é uma sala Um espaço mesmo Pra silêncio Pra as pessoas irem lá Estudar Trabalhar De vez em quando Eu vou lá embaixo Trabalhar Quando eu não quero Trabalhar aqui de cima Quando eu quero Tipo ver pessoas Diferentes E tudo mais Tem um quadro O outside O outside Não só o inside E tem também A minha mailbox Como eu comentei antes Onde eu recebo As minhas cartas E acredite A Alemanha ama Enviar cartas Tudo eles resolvem Por carta Qualquer burocracia Basicamente Você recebe uma carta Então é muito útil Também tenho Uma tagzinha Pra poder usar O laundry Então eu tenho A máquina de lavar E a máquina de secar Tem mais de uma E aí eu consigo Colocar crédito Nesse Garagem das bicicletas Então aqui em Berlim É uma cidade Super cheia De ciclovias Vocês vão ver Quando vocês vierem Pra cá Que a galera Se locomove muito De scooter De bike E aqueles patinetes Elétricos Assim né E todo tipo De Transporte público Também funciona Muito bem aqui Mas muita gente Prefere a bike Eu tenho um pouco De medo Confesso Mas tem esse Espaço Pra deixar a bike Lá embaixo Super seguro também E toda a parte De tipo De visão dos lixos E enfim É realmente Uma residência Um lugar Completo Que eu tô Amando Que eu tô Cada vez mais Me sentindo em casa E eu mal posso esperar Pra compartilhar Tipo Tudo que eu vou viver Aqui dentro Nesse lugar Nessa cidade Com vocês E por último Mas nem menos importante A segurança Tipo Estar em uma residência Com tantas outras pessoas Com essas tags Cada um tem a sua Sua chave Só entra Quem tem Essa tag Pra poder Bater ali Na porta E desbloquear Câmeras Tem por todos os lados Lá embaixo Principalmente Nos corredores Claro que dentro Dos estúdios não Mas tem câmeras De segurança É super seguro As portas Sempre ficam fechadas Enfim Também tô Numa super localização Porque em duas paradas De metrô Eu tô na Alexanderplatz Que é tipo Uma das praças Mais famosas Da cidade Andando aqui 20 minutos Eu tô Na Eastside Gallery Aquela galeria A céu aberto Uma das maiores galerias Do mundo A céu aberto Que na verdade Parte do muro Que se tornou Galeria de arte Porque recebe vários painéis De artistas De todo mundo E é lindo 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 Eu andando Super pouquinho 10 minutos Eu tenho Uma vista Incrível Pra torre de tv Com o canal Eu tenho Mercados Aqui perto Eu tenho farmácia Eu tenho um mercado Totalmente orgânico Vegano Tem Tem de tudo Assim Tem uma igreja linda Então assim Tô pertinho Do metrô também O ponto de ônibus Tem aqui na frente De onde eu tô morando É perfeito Localização Segurança O espaço Que eu Assim Tô muito grata Me sinto mais Em casa Tem um espaço Que a gente se sinta Acolhida É realmente Uma das coisas Mais importantes Então se você quiser Conhecer o The Feast Se você vem pra Berlim Pra alguma das outras cidades Que eles têm Esse serviço E essa residência Pra ofertar Ou então Pra um dos outros países Como a Áustria Ou Praga Na República Tcheca Eu indico vocês Seguirem eles no Instagram Dá uma olhada No site também Vocês vão ver Como é fácil Fazer o book Como eles são Solistos Assim Se vocês tiverem Qualquer dúvida Manda lá Porque vale muito a pena Tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça De se inscrever no canal Se você ainda não tá inscrito Deixa um like Nesse vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou Desse lugar que eu tô morando E é isso Até mais Tchau Tchau